Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Tudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Deus, meu Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Mas ainda o louvarei Eu o louvarei Em minhas lutas Mas ainda o louvarei Em todo o tempo Eu o louvarei Mas ainda o louvarei Deus Não parei Mas ainda o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Loua em teu nome, Senhor